O homem aí, o homem aí, o homem aí, corta pra mim, tá com você já, corta pra mim, tá com você já, corta pra mim, tá na câmera 3 ali, é só olhar, corta pra mim que a minha faca tá sem corte, não, eu vou te falar uma coisa aí, se tem uma coisa que eu odeio, é quando eu vou cortar alguma coisa, a faca não tem corte, correto, vai cortar o queijo, não dá pra cortar direito, não, vai cortar o queijo, não corta direito, vai descascar uma laranja, ao invés de descascar a laranja, fica picando a laranja, eu não gosto, é a maceta, eu gosto, não sei você, mas eu gosto de quando eu tô descascando a laranja, eu começo a descascar, eu quero terminar até o fim com a mesma casca sem quebrar, tem toque, tem toque, só pra no final eu esticar assim e falar, ó que moral, olha que trabalho bem feito, né, trabalho bem feito, começa aqui, na tampinha e vai, 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 rodinhando a laranja com corte, bem, bem uniforme assim, eu gosto, aí chega no finalzinho aí, cortou, foi a coisa mais linda, trabalho limpo, né, limpo, cai a faca afiada, por isso que eu, eu peguei esse tipo de mania, corta pra mim, não, tá com você, eu não aguentava mais faca desafiada, correto? Correto, Marcelo, me prende, correto? Você tá bem, meu querido? Tô bem, graças a Deus, Marcelo, me prende, mais um plantão policial aqui na manhã da Band FM, porque o mundo cão não para de girar, né, é impressionante, é impressionante, cara. A violência, ela vem tomando conta do mundo, a violência há muito tempo acontece, correto? Correto. Se eu tiver falando algum tipo de bobagem, você me corrija. Jamais, jamais. Ok? Ok. A violência, ela só cresce, mas isso é no Brasil e no mundo. Eu sempre fui um cara que viajei absurdamente, trabalhando, correto? Correto. Então, o que que acontece? Nós sempre esbarramos com pessoas do bem, sempre, muito mais, mas as pessoas do mal também estão no nosso meio. Lembro eu, lembro eu, que certa época eu falei, não, eu vou tentar tirar uns dias de férias. Pra que que eu falei isso? Parece que as coisas acontecem mais ainda. Eu lembro até hoje. Cheguei na redação, já pra pedir as férias, eu não sei se você tá me entendendo. Tô entendendo. As férias. As tão sonhadas férias. Calculei. Planejei. Fiz tudo como mando figurino. Férias. Sabe aquelas férias que você sonha? Ah, eu vou não sei pra onde eu vou descansar. Eu vou não sei pra onde eu vou descansar. Pura ilusão. Descansando eu tô agora. Não é verdade? Eu preparei as férias, cheguei na redação, o meu chefe falou, me prende. Eu sei que você gostaria, já mandou essa, de sair de férias semana que vem, segunda-feira. Eu gostaria. Mas, aí começa aquela história. Sabe quando você tá com preguiça de buscar coisa na cozinha? Você chega pra alguém que tá do sofá e fala, vai lá que você é mais novo. Sabe? Não, sabe essa... Não vai lá que você é mais novo. Ou senão, pega isso aqui que você é mais forte que o tio. Sabe? Você fala isso aqui pra incentivar, pra dar o gatilho na pessoa pra ela fazer. Não, você é o meu melhor repórter. Começou por aí. Você é o meu melhor profissional. Você é a pessoa certa, indicada e correta pra ir atrás dessa matéria. Então, eu venho aqui pedir pra que você cancele as suas férias. Ah não, aí... Aí você tá de brincadeira. Depois de tudo planejado, passagem comprada... Tudo. Hotel alugado... Tudo. Eu então, o que que eu fiz? Aquele frio no coração, deu um... Sabe? No peito eu falei, vou enfatar. Mas não. Aí também, em cima desta cabecinha, dentro dela o meu cérebro já ativou o profissional. Eu vou. Mas você entrou no modo... Modo profissional. Marcelo me prende que coloca o dedo na ferida. Eu vou. Atrás de quem? Ele me deu a ficha do bandido. Você vai fazendo uma matéria com este fulano daqui. Eu na hora que bati o olho na foto já reconheci. E falei, chefe, cê tem certeza? Cê tem certeza? Você quer me mandar pra essa investigação? É você que vai. Então eu falei, ok. Agora o senhor me deu moral. Tadeu e ouvintes da band. Cês tão me entendendo? Senão eu, eu... Eu tô acompanhando. Você quis tirar as férias. O teu chefe te chamou. Falou, não. Não vai tirar as férias. Você vai cobrir a história dessa pessoa aqui. A história deste bandido. O nome dele, Wellington. Atenção. O nome dele, Wellington. Então, mas o vulgo Cancrumole. 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 Ele era terrível. Cancrumole. Era um rapaz que ia pra cima de todo mundo. Cancrumole. Ele não perdoava. Ele era realmente um cara escrupuloso. Cancrumole. Vivia nas noites de São Paulo. Cancrumole. Só pra você ter uma ideia. Cancrumole. Ele era uma pessoa que quando encostava em você. Se ele falasse assim. Aí tudo bem. Colocasse a mão no seu ombro. Por incrível que pareça. Dava cancro no ombro. E olha que isso é raro. Não vai acontecer. Que bandido me prende. Cancrumole então. Ali. Porque ele já estava preso, correto? Correto. Eu fui entrevistá-lo. Chegando naquela cadeia. Chegando naquele local. Quando abriram a cela. Cancrumole já estava do outro lado. Já me esperando. Uma cadeira. Um metro. Separava eu de Cancrumole. Ali estava. Um profissional que ia tirar férias. Do outro lado um cara que já estava na penitenciária de férias prolongadas. Quando eu me aproximo. Cancrumole estica pra me dar a mão. Eu falei. Ah meu filho. Aqui não. Aqui não sou vacinado. Aqui não. Aqui não. Eu sou vacinado. Aqui não. Eu falei. Aqui não. Eu já recuei minha mão. Eu falei. Você está louco. Eu vou pegar Cancrum na ponta dos dedos. Cancrumole estava com uma camiseta regata e uma bermuda dessas de jogador. Uma bermuda dessas de jogador que você já conhece. Ela é folgada e ele estava sem cueca. Ah não. Cancrumole me estava sem cueca. Ele me pega em mim. Ele começa na entrevista com a perna aberta. Ah não. Ah não. Eu olhei. Ah não. Eu olhei por debaixo da cadeira e falei. Desculpa, mas eu tenho que falar algo. Eu tenho que falar. O que é isso? Vocês costumam pendurar um saco de lixo embaixo da cadeira? Não era. Não era um saco de lixo. É o que você está imaginando. Só para você ter uma ideia. O que era aquilo, gente? Eu achei que era um guaxinim. Eu não. Achei que era um guaxinim. Eu falei. Essa coisa peluda pendurada é um guaxinim? Não era. As histórias que começam as mais absurdas e cabeludas. E algumas depiladas também. Você já viu história depilada? Tem. Ele começou a contar que ele não tinha dó nem piedade. Ele vinha... O mais perigoso dele era o abraço. Que chamavam de abraço mortal. Ele abraçava, quando ele soltava a pessoa já tinha pegada. Meu Deus. Foi quando? Ele me falou que só tinha medo de um bandido. O que eu perguntei? No meio da bandidagem cancro-mola, você não tem medo de ninguém? Falou, tem. Único medo. Inclusive, está aqui também preso. E eu gostaria de pedir para que o senhor me transferisse. Se sim, é que o senhor tenha essa autoridade de falar com o meu diretor. É que faltou ar. Eu falei. Eu não tenho autoridade nenhuma. Eu sou só um repórter investigativo. Ele falou que o único bandido que ele tem medo é o nosso querido Osvaldo. O Osvaldo. Eu falo querido, porque é uma expressão minha. Ah não, isso aí. O nome dele é Osvaldo. E eu falei. Mas por que você tem nome do Osvaldo? Ele falou. Porque o vulgo dele me assusta. Eu falei. Qual é o vulgo do Osvaldo? Ele falou. Osvaldo é vulgo penicilina. Aí, rapaz. Ele falou. Se o penicilina vir para cima de mim, eu estou morto. Se a liga da justiça é do mal, né? Do mal. Porque se imagina o seguinte. Penicilina no cancro mole. Estava morto. Estava morto. Nisso que eu termino de falar. Meu Deus do céu. Aí, realmente, você estava acabado. Entra. Por detrás de mim. Ele sai. Lá, ele. Por detrás de mim, ele passa. Era o penicilina. Ele olhou para o cancro mole e falou. Você está acabado, cancro mole. Olha só. Eles iam resolver a parada. E você na matéria. E você na matéria. Eu registrando tudo. O meu cinegrafista atrás de mim, todo cagado. Eu falei, Paulinha. Eu falei, Paulinha. O apelido dele era Zorba Suja. Paulinha, Zorba Suja. Segura a onda, meu filho. Só fica na câmera. Não desliga o rec. Rapaz, ele na câmera aqui. Só no... Falei, pega plano aberto. Que é para que se sobra para mim. Dá audiência. Penicilina parte para cima de cancro mole. Penicilina começa a embolar no chão. Com cancro mole. E cancro mole tenta revidar. Ele empurra a penicilina, mas e penicilina empurra nele. Os dois começam a rolar. De repente, cancro mole estica. Penicilina levanta, sai da cela, fala. Fiz o meu trabalho. Só que... Penicilina mal sabia. Penicilina mal sabia. Que cancro mole tinha morrido, mas tinha ficado alguém no seu lugar. Quer dizer, passou de geração para geração a bandidagem. Quem ficou no lugar do cancro mole? Everaldo. Fogo. Pinga-pulsa. Muito bem. Cuidado, viu gente? Cuidado, gente. Melhor proteção é camisinha, viu? Cuidado que esses caras estão a solta aí. É só você bobear para ver se ele não vai. Essa foi a história. Por aqui eu termino e, claro, dizendo sempre que eu estou muito feliz em participar. Prometo voltar. Só não sei se eu estarei mais uma vez propício a falar com vocês. Toque a sirene. Quem sabe eu obedeço. E eu tenho que falar só uma coisa. O quê? Tchau. Valeu. Valeu. Marcelo me prende. Colocando o dedo na ferida. Nesse caso é melhor evitar, né? Nesse caso é melhor evitar. Melhor, velho. Não coloca não. Não coloca não. Não coloca o dedo na ferida não. Gente.